Música Amar é a lua sem a luz do seu olhar Luz que deduzou em mim E o pato tem caio no mar Suspirar, se perceber Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter um dia todo pra te ver O amor a furacão Surgir do coração Sem tempo e sem sacanagem Tem que esclarecer de desejo E refletir seu final de um beijo O amor é estraizão É entrona do dó É como um pai um tesou E na pé se tira o medo Te sentado, a gente se despegar Amar, em vez de ser querendo te abraçar Até que eu não fico em mim 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 Acordar sorrindo Eu não fico em mim O amor é distração, é inverno do amor, é como um raio de sol, e a vez que tiram de novo, e sem calos de simplicar. E a vez que tiram de novo, e sem calos de simplicar.